Bem-vindas e bem-vindos, um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa e estamos aqui novamente em outra edição do Maquistalks, dessa vez cada um na sua casa, devido à pandemia, mas igualmente motivados. Maquistalks já se consolidou como um espaço para conversas ao vivo com os maiores expertos do mundo sobre temas relevantes para a agenda de negócios. E hoje vamos falar um pouco sobre o setor privado como motor de inclusão. Como a educação para o emprego é um poderoso mecanismo de inclusão social? Já vamos saber mais. Hoje estamos recebendo aqui a Lisa Collins, que é membro do Conselho do Instituto Proa e ex-executiva da Ambev. Tudo bem, Lisa? Bom dia. Bom dia a todos. Espero que todos sejam bem, saudáveis nas suas casas. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Vamos receber também Gabriela Paranhos, que é diretora de Operações da América Latina para o Generation, que é uma ONG global fundada pela Maquistalk e prepara jovens para o mercado de trabalho. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Denise. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês hoje para falar desse tema tão importante. E quem vai moderar o painel de hoje é o Marcos Franck, que é Senior Expert em Educação da Maquistalk, baseado em São Paulo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Denise. Vai lembrar que vocês de casa poderão fazer perguntas a qualquer momento, durante a sessão, utilizando o campo que fica à direita da tela ou embaixo, no celular. Por favor, contribuam à participação de vocês. É fundamental. Marcos, por favor, fique à vontade para começar a nossa sessão. Bom dia a todos. Então, como a Denise colocou muito bem, o setor privado tem um papel muito importante na transformação social no Brasil. E um dos temas onde o setor pode aportar muito é na empregabilidade de jovens e a inclusão como um todo. Se a gente vê a nível mundial, o desemprego entre jovens, ele é um grande desafio. Temos 64 milhões de jovens desempregados no mundo. E, ao todo, se a gente olha, tem 145 milhões que estão subempregados ou vivem em situação de pobreza. Isso aqui é uma grande prioridade mundial e isso vem muito antes da pandemia. Agora, no Brasil, esse desafio é muito significativo. Como a gente pode ver, o desemprego no país gira em torno de 13%, 14%. Agora, entre jovens de 18 e 24 anos, esse nível é quase o dobro. Variava antes da pandemia, em torno de 28%. Quase um a cada três jovens não tem um emprego. E, como vocês podem ver também, durante a pandemia, essa tendência se agravou. Cresceu muito mais o desemprego entre jovens. Então, por outro lado, a gente tem um grande dilema. Porque, ao mesmo tempo que o desemprego entre jovens é grande, quando a gente conversa com empregadores, mais de um terço dos empregadores relatam que tem muita dificuldade em preencher vagas. Um terço dos empregadores dizem que os candidatos não têm as habilidades técnicas necessárias. Enquanto quase 20% relatam que 20% dizem que os candidatos não têm as habilidades interseptuais básicas, como trabalho em equipe e resiliência, para ocupar os postos de trabalho. Além disso, quando nós temos também um grande desafio em aumentar a diversidade e a inclusão nas empresas. Se nós vemos, por exemplo, a percepção de barreiras para receber um aumento ou uma proporção, quando nós vemos a diferença entre homens e mulheres, nós vemos que é muito, muito significativa. Mais de 40% das mulheres relatam que têm essa dificuldade, quanto que menos de um quarto dos homens. O mesmo fenômeno a gente pode observar entre brancos e não brancos, e também com relação à orientação sexual. Mais de 30% das pessoas que declaram não heterossexuais relatam essa dificuldade, enquanto somente 12% das que declaram heterossexuais. Então, a gente pode ver que tem um grande desafio para a gente ter essa igualdade e inclusividade no mercado de trabalho. Gostaria de colocar isso só um pano de fundo para nós começarmos a nossa discussão. A gente tem aqui tanto a Alita Collins quanto a Gabriela. Eu devolvo para a Denise conduzir a discussão. A gente acabou de ver agora um pouco sobre esse duplo dilema, que é a falta de empregos para os jovens e a falta de jovens para os empregos. Você veio do setor privado e hoje está no terceiro setor, criando oportunidades para jovens no mercado de trabalho. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, por favor, como é que é a demanda, sobre a demanda que você identificou no mercado de trabalho e como é que isso motivou o seu trabalho no terceiro setor. Isso começou em 2000 e pouquinho. Eu acho que eu tive o privilégio de estar no setor privado naquela primeira onda de responsabilidade social. Agora estamos falando de ISD, mas a gente começou lá atrás chamando de responsabilidade social. Eu acho que quando eu estava com aquele chapéu, eu recebia muitas ONGs e muitos projetos pedindo ajuda e às vezes tinha alguns que nos primeiros cinco minutos eu entendia que não ia dar match, mas eu ficava às vezes duas horas em reunião tentando ajudar, vendo como é que... ou direcionando para alguma empresa que eu achasse que fizesse sentido. E aquilo foi me gerando uma certa angústia de tanta coisa boa precisando de apoio, mas sem saber o caminho. E eu acho que isso, quando eu fiz a minha transição para o terceiro setor, estava bem claro que fazer esta ponte entre o terceiro setor e o setor privado era o meu desejo. E trabalhar com gente acho que sempre foi o meu propósito. Então foi muito fácil embarcar na questão da inclusão do jovem, da inclusão econômica do jovem, que a gente chamava também na época vamos qualificar profissionalmente o jovem, ajudar a buscar o primeiro emprego. E eu venho fazendo isso nos últimos 15 anos de uma série de frentes, privadas, não privadas. E acho que é isso, acho que a demanda que eu entendi era essa, tinham jovens buscando qualificação, ou nem... Na verdade eles não buscavam qualificação, eles ficavam assim, eu quero realizar um sonho, eu quero melhorar de vida, como é que eu faço isso? As empresas do lado de cá, começando o movimento de investimento social, também... Então tinha esses dois caminhos, do investimento social se aliando a uma necessidade real, e acho que foi aqui que eu entendi que tinha uma oportunidade. Quando a gente alia a uma necessidade real da empresa, o fruto é muito positivo, e ele é duradouro. Então, acho que entender essa... Tem um gap aqui entre desejo e realidade, e acho que trabalhar aqui nesse meio e ajudar a juntar esses dois mundos que passaram-se 15 anos, eles continuam distantes, eles melhorou, melhorou muito, acho que essa é uma coisa positiva, mas a gente ainda tem muita distância. Então, focar os projetos na demanda do mercado, eu acho que é o segredo, sabe? E aí eu ia trazer um pouquinho do meu pragmatismo da iniciativa privada de resultado, e resultado no bom sentido, porque o jovem, quando ele vem, ele também quer resultado, ele quer poder realizar sonhos, ele quer poder conquistar coisas, ampliar, então ele também quer isso. Então, acho que tem que ser um resultado para os dois lados, um ganha-ganha. Então, eu diria que acho que essa foi a grande coisa, trazer um pouquinho da cultura do mundo corporativo para o terceiro setor, para que seja uma relação de ganha-ganha entre as partes. Obrigado, Lícia. Gabriela, a Lícia falou um pouco do que as empresas estão procurando. Agora, se você puder contar para a gente um pouquinho sobre como que as instituições do terceiro setor e da iniciativa privada, como que elas estão preparando o jovem para essas oportunidades? Obrigada pela pergunta. Acho que a resposta para essa pergunta começa aonde a lista parou. É muito difícil a gente falar de resolver o problema do jovem sem, de fato, olhar aonde está a necessidade da empresa. Então, quando a gente vê programas de educação para o emprego, programas de qualificação profissional que são efetivos, eles começam, de fato, de entender aonde estão as vagas em primeiro lugar e aonde estão os pontos de dor desse empregador, seja em temas de recrutamento, seja em temas de grande produtividade, seja em temas de retenção. E, a partir daí, eles constroem de trás para a continuidade a entrada do jovem. Então, entendendo onde está a demanda do mercado, deixa eu ver quem é esse jovem que eu vou recrutar, que é capaz de preencher essa vaga, que tem vontade de preencher essa vaga. E deixa eu olhar segundo o requisito mínimo desse empregador, quem é esse jovem. Mas eu não deixo não só olhar o requisito do empregador, deixa eu olhar outras coisas nesse jovem que fazem a diferença na capacidade dele de transformar a própria vida. Então, a gente acredita que as características desse jovem fazem bastante diferença, especialmente para preencher posições de entrada na trajetória que eles vão dar para suas carreiras. Então, a gente começa a desenhar e estruturar uma solução para o jovem a partir da empresa, mas aí alavancando as características intrínsecas que ele já tem na sua jornada, tanto de ganho de habilidades quanto de crescimento profissional. Então, depois de selecionar esse jovem com base nas suas características intrínsecas, na vontade que ele tem de transformar a sua vida, a gente vai oferecer para ele uma formação que está alinhada às necessidades do mercado. Hoje, a Generation trabalha com uma formação de curta duração, com formações que vão até três meses de duração e já funcionam num horário similar ao mercado de trabalho, para que a adaptação desse jovem a essa rotina que ele está almejando seja o mais suave possível. E trabalhando sempre o que ele já vai precisar em termos de habilidade para fazer um bom trabalho quando ele se inserir no mercado. Então, seja em termos de habilidades técnicas, seja em termos de habilidades socioemocionais, a gente vai trabalhar ao longo dessa jornada de trabalho simulada aquilo que faz a diferença para ele performar bem quando ele entrar no mercado de trabalho. E aqui, dando exemplo do programa que a gente começou, a operação da Generation aqui no Brasil, que é um programa de desenvolvedor de software júnior, a gente trabalha, claro, toda a base de programação, a gente trabalha um stack grande de linguagens, mas a gente também vai trabalhar o que é trabalho em equipe para um desenvolvedor júnior, o que é esperado desse jovem quando ele estiver no mercado de trabalho. E, além disso, a gente vai estruturar essa trilha desse jovem de colocação no mercado de trabalho com base nessas habilidades. Então, hoje, quando ele se forma na Generation, esse jovem tem a oportunidade de se mostrar para essas empresas o seu melhor, que são as habilidades que ele acabou de desenvolver. E não, muitas vezes, o currículo que falta ou que, em comparação com um outro jovem, vai mostrar o que ele não tem. E a gente oferece uma rede de apoio para esse jovem, para ele não só se colocar no mercado, mas para ele também se manter ali. Então, a mentoria que a rede de ex-alunos faz muita diferença na jornada desse jovem, para ele não só se inserir no mercado, mas se manter ali e construir uma carreira de sucesso. Obrigado, Gabriela. Lissa, acho que a Gabriela falou um pouquinho desse tema de habilidades técnicas, habilidades socioemocionais. Como você vê isso, a partir do ponto de vista do setor privado, como você vê isso sendo trabalhado tipicamente pelas instituições de ensino? E o quão importante é ter essa combinação para as empresas? Marcos, essa combinação é essencial. Não dá para olhar uma coisa sem a outra, até porque somos assim, temos essas duas facetas também. E, assim, sendo bem straight to the point, acho que tem uma... a gente fala que as pessoas normalmente são contratadas pelo currículo, pelo que eu mostro ali, escrevo no papel, e são demitidas pelo comportamento. E aqui, assim, acho que nesses 15 anos nenhuma empresa me falou assim, ai, não deu certo porque ele não sabia que isso é o avançado, não deu certo porque... Normalmente, não deu certo por alguma questão de comportamento, né? Então, ter o técnico é essencial, porque a gente tem que preencher a demanda e o desejo de conhecimento da empresa, mas não pode deixar para trás toda a parte do sócio emocional, né? Que vai para além, às vezes a gente acha que é uma questão não só de sócio emocional para o empoderamento, para a autonomia, mas para o mundo do trabalho, né? São jovens que não têm referências dessa realidade, então entender como é que é uma cultura de empresa, como é que eu me adapto, né? Planejamento passa por aí também, né? São jovens que não estão habituados a planejar, né? Então, a gente começa a botar um pouquinho de uma visão de médio e longo prazo, então, essa é uma combinação essencial para o sucesso, né? Para o sucesso dele e eu digo sempre que isso transcende o mundo do trabalho, isso vai para a vida pessoal, né? Ele consegue usar muitas dessas ferramentas que ele adquire na sua vida, então, as empresas olham isso, não olham só para, né? Não só para o jovem, mas acho que todo mundo hoje que está sendo recrutado, a gente está olhando essas duas, essas duas vertentes, mas no jovem a gente tem esse desafio maior, né? Então, nas formações, nas ONGs que estão oferecendo esses projetos, não dá mais para a gente pensar só numa coisa ou outra, né? As duas têm que caminhar juntas. E a Gabi tocou num ponto que é super importante, que é, às vezes, não basta só, né? Os cursos, às vezes, têm curta duração e mudança de comportamento, ela não é tão rápida assim, né? Então, essa rede de suporte, tanto por parte da ONG, quanto das empresas, e as empresas estão começando a perceber que isso é relevante, também é importante. É um processo contínuo, né? Achar que é só virar a chavinha e, né? Dê um clique e vai, não é assim. Somos seres humanos, né? A gente aprende sempre. Então, acho que as empresas também estão começando a ficar mais conscientes que tem que ter essa rede interna e que esse é um processo que começa na ONG, começa na formação, mas que tem que ter continuidade dentro das empresas. Obrigado, Gabriela. Gabriela, a Alice falou um pouquinho desse ser humano, né? Que a gente tem que botar no centro, né? O protagonista, que é o jovem, né? Então, conta pra gente um pouco quem são esses jovens? Qual é o perfil desses jovens que participam de programas como o Generation, por exemplo? Legal, Marcos. Acho que esse jovem é o mesmo jovem que você mostrou na sua abertura, né? É um jovem que está desempregado, muitas vezes, ou subempregado, então, é empregado no setor informal tentando ali ganhar alguma experiência antes de poder sonhar com uma entrada no mercado de trabalho formal. Hoje, a média de idade de entrada de um jovem no mercado de trabalho formal é por volta dos 27 anos, ou seja, muitas vezes ele constrói aí uma trajetória no mercado informal pra ganhar algum tipo de experiência pra, de fato, depois poder até sonhar com essa formalidade. Hoje, na Generation, a gente trabalha com jovens de 18 a 30 anos e tem focado muito naqueles jovens que têm sofrido mais os impactos também da pandemia, né? Então, mulheres, negros e outras minorias sociais que têm mais dificuldade de até conhecer as oportunidades que estão disponíveis no mercado e depois se considerar aptos pra preencher essas vagas. Hoje, a gente tem 40% no Brasil dos nossos alunos mulheres. Essas alunas, em comparação ao mercado de tecnologia com mais ou menos 20% de mulheres, estão trazendo diversidade pras empresas onde elas se colocam. Em termos de raça, 50% dos nossos alunos são negros. Em termos de educação, a gente vê três perfis bastante claros que procuram a Generation hoje, né? Um primeiro perfil, são pessoas que até se formaram no ensino superior, mas não conseguiram uma colocação no mercado de trabalho. Então, a Generation é uma oportunidade pra eles se requalificarem, alavancarem o repertório que muitas vezes eles já têm e se colocarem numa profissão de alta demanda. Tem um segundo grupo de alunos que são alunos que começaram o ensino superior, mas por alguma barreira que apareceu no caminho deles, eles não conseguiram terminar essa jornada ou estudam à noite. E aí, o emprego formal é uma maneira deles voltarem pro ensino formal, voltarem pra fechar seus estudos universitários ou concluírem eles no período da noite. E tem um terceiro grupo que são jovens que recém saíram do ensino médio ou que fizeram um ensino técnico, que muitas vezes iam pra esse subemprego antes de poder pensar numa universidade e que quando você traz uma oportunidade pra esse jovem, já mostrando pra ele onde tá a demanda do mercado de trabalho, onde tão potenciais posições de entrada que vão trazer uma perspectiva de carreira pra ele, ele tem aptidão pra se preparar pra essas posições de entrada e já entrar no mercado de trabalho formal e já entrar no mercado de trabalho com salário médio acima da perspectiva que ele tinha antes. Aqui, só pra fechar em termos de perfil de renda, a gente tá falando de jovens, principalmente de classe C e D, e a gente tem cerca de 10% até dos nossos alunos que vêm da classe E. Obrigado, Gabriela. Você, Gabriela, falou um pouquinho sobre essa diversidade que a gente tem de perfis de jovens que têm essa necessidade de inserção. Eu entendo que tem um trabalho muito amplo de diversidade, de inclusão que deve e está acontecendo do lado das empresas. Como você vê esse processo ocorrendo dentro das empresas no dia a dia? Vamos lá. Acho que esse é um outro movimento que o ESG traz para as empresas. Acho que já entenderam que é positivo, que só agrega, que só soma. E aí, puxando um pouquinho a sardinha para o nosso tema, eu acho que o jovem, ele é o aspecto, tirando o aspecto idade, eu acho que ele cobre todas as vertentes de diversidade. Porque quando a gente fala em diversidade, na cabeça de cada um dos espectadores aqui deve passar algum viés de diversidade, porque ele é gigante. E quando a gente fala de inclusão de jovem, a gente provavelmente passa por todos eles, todos, tirando a idade. Se você quiser trabalhar com a diversidade de idade, idosa, a gente não vai cobrir. Mas todos os outros, raça, religião, gênero, isso tudo está ali. A gente vai ter um pouquinho de jovem representando todos eles. Então, esta é uma causa que traz essa diversidade no seu aspecto mais amplo para dentro das empresas e as empresas que estão aprendendo. Estão aprendendo assim, acho que é um processo, todos nós estamos aprendendo. A gente está vivendo um momento mundo de aprender com as diferenças, de somar, de entender que esse processo, no fim, ele traz conhecimento, conhecer, aprender a lidar com diferenças. e isso deixou de ser uma coisa de minorias, ou de vou fazer isso, mas as empresas de fato entenderam que isso agrega, que isso soma, que isso traz o conhecimento no seu aspecto mesmo sobre o ser humano, traz conhecimento para você entender o seu cliente, para você desenvolver um novo produto, para você melhorar relacionamento, para você gerar empatia, para você gerar motivação, então você cria com a diversidade nas empresas, você traz um fortalecimento das equipes internas. E aí eu de novo vou fechar dizendo que o jovem é um super caminho de trazer essa diversidade para dentro de casa, porque ele vai dar aquele gostinho de tudo que você quiser, é um desafio grande. Então para aqueles que gostam de grandes desafios, de grandes aprendizagens, a bandeira do jovem eu acho que é super rica. Obrigado, Lissette. Gabriela, e do lado da formação dos jovens, o que é importante trabalhar durante o período de formação para garantir que a inclusão, uma boa inclusão nas empresas? Legal, Marcos. Acho que esse trabalho começa de novo no nosso primeiro trabalho de mobilizar esse jovem, de entender aonde esse jovem está, de chegar na comunidade que ele pertence e mostrar que tem uma oportunidade para ele de inserção no mercado formal. Nesse processo, a identificação com outras pessoas que já fizeram essa jornada é bem importante. Então aqui a gente sempre busca trazer um profissional que se relaciona com a história desse jovem e mostra para ele que tem uma trajetória possível que ele pode seguir. Acho que tem um trabalho bem importante também aqui ao longo da formação e antes até, quando ele está no processo de conhecer as oportunidades, de entender que de fato tem um espaço para ele nessas empresas, de que fato as empresas também estão procurando por ele, que é bem importante para como ele vai se sair lá no final desse processo seletivo. E a gente faz um trabalho bem amplo também de apoio social a esse jovem durante a formação, para que uma vez que ele se veja como uma oportunidade, a gente tire as barreiras que podem aparecer para esse jovem para de fato concluir essa formação. Então, no presencial, isso era um auxílio transporte, isso era um auxílio alimentação. Hoje, na realidade, de uma formação online, a gente está falando de um empréstimo de computador, de um auxílio internet, elementos que tirem desse jovem as barreiras que ele pode enfrentar para se inserir no mercado, de maneira que ele complete essa jornada de maneira efetiva. E, por fim, acho que aqui tem um trabalho bem grande para apoiar essa inclusão que é pautar os processos de seleção das empresas com base nas habilidades que esses jovens têm para demonstrar, no repertório que eles construíram ao longo da vida. Então, trabalhando aí essas três frentes que começam antes da formação e terminam depois da formação, a gente tem conseguido resultados de aumento de diversidade e inclusão nos nossos empregadores parceiros bem interessantes. Obrigado. falando um pouco de online, você comentou seu apoio online, lembrei que, assim, quando a gente olha o setor de tecnologia, acho que é um dos setores que parece ser um dos mais aquecidos, que tem a maior demanda para atrair jovens profissionais. Além do setor de tecnologia, tem outros setores, talvez menos famosos, menos reconhecidos, mas que tem uma grande demanda por jovens? hoje, globalmente, a Generation, dos 14 países onde ela está presente, trabalha quatro verticais de indústrias que a gente tem formado jovens para. Uma é a vertical de tecnologia, que, como você mencionou, tem estado muito aquecida, tem uma lacuna grande de profissionais aqui no Brasil e no mundo. A gente trabalha também uma vertical de vendas, uma vertical de saúde e uma vertical de ofícios técnicos. Tudo isso para dizer que em cada emprego tem ali possivelmente profissões de nível de entrada em que os empregadores têm pontos de dor que podem ser resolvidos com uma formação mais aderente à sua necessidade e trazendo um perfil de jovem aderente ao que ele está procurando. A gente tem visto, especialmente nesse contexto de pandemia, um crescimento na área de tecnologia, como você mencionou, mas também na área de saúde e deve estar trazendo novos programas para o portfólio de programas que a gente trabalha aqui no Brasil também nos próximos meses. Lissa, do ponto de vista das empresas aqui no Brasil, você que transita nesse setor há muito tempo, os setores têm mais demanda para jovens? Como vocês estavam falando, o TEC está em alta porque a demanda está reprimida gigantescamente e tem uma remuneração alta. Então, é tratativo, tratativo para o jovem e com uma demanda grande. Mas a gente tem alguns, como a Gabi falou, de oportunidades de entrada, não dá para fechar os olhos para varejo e serviço. É uma massa gigante de contratação de jovens, então você tem muita coisa, muita oportunidade em varejo. Saúde, você tem também, como a Gabi falou, tanto a parte técnica de formação para a área direta e indiretamente, o setor de saúde no Brasil tem um quê de serviço. Então, você traz, eu acho que todos os negócios que passam por uma demanda de serviço grande é um porta de entrada. Então, eu vejo saúde, já era antes da pandemia, acho que não é uma, óbvio que a pandemia acelerou, mas antes da pandemia já era um dos grandes contratantes de jovens, serviço e varejo eu coloco aí também como uma oportunidade, né, e setores que, e aí a gente está falando de volume, né, mas nada impede que todos os outros setores tenham ali o seu percentual de jovens que tem, em qualquer segmento, tem essa oportunidade de entrada. Mas quando a gente fala de volume, eu também ficaria com tech, serviços, né, varejo e saúde, acho que esses são os caminhos. Queria ver com vocês também um pouquinho do aspecto da transformação social, queria que vocês, por gentileza, compartilhassem com a gente um pouco da percepção e da experiência de vocês. Começa, por favor, Gabriela. Acho que muda tudo na vida desse jovem, uma vez que ele consegue o primeiro emprego formal dele, né, a gente tem exemplos e anedotas aí de casos de alunos que passaram a receber mais de auxílio creche para os seus filhos do que o salário que eles costumavam ter mensalmente antes de conseguir esse primeiro emprego formal. De maneira mais ampla, a gente, na Generation, tem bastante atenção a esses dados e gosta de apanhar a jornada desse jovem, uma vez que ele se coloca, mas também um ano depois, tempo de promoção, e a gente tem visto que logo depois da formação esse jovem já tem, em média, de um aumento de renda e de três a cinco vezes do que a renda que ele tinha antes do programa. Esse jovem começa a investir no bem-estar não só dele, mas da família dele, então 84% dos nossos jovens três meses depois da formação começam a investir no bem-estar das suas famílias e 50% deles depois de seis meses empregados começam também, informam terem pago dívidas de longo prazo que eles carregavam antes do programa, né? Eu diria assim, tentando nessa jornada minha de 15 anos perto dessa turma, eu vejo que assim, logo no curto prazo, os maiores impactos são, como a Gabi falou, da parte de, da possibilidade de ter renda, alguns passam a ter, alguns dobram e alguns passam a ter sua primeira renda, para além da renda, acho que tem um impacto imediato no entorno dele, na família, na comunidade onde ele está, quando ele passa a ser referência e muitas vezes você vê que a mãe volta a estudar, o irmão busca uma oportunidade semelhante, a namorada vem junto, então tem muitos projetos até que você vê gerações de irmãos participando, então acho que logo, imediatamente, ele passa a ser uma referência no seu entorno, e isso é muito, é gritante esse impacto. No longo prazo, enfim, eu tive a felicidade, acho que já vi gente se formando, gente casando, gente tendo filho, acho que no longo prazo, e eu vou te dizer que quando eu entrei para trabalhar com isso, isso era um sonho que eu queria ver, e eu estou começando a ver, que é primeira capacidade real de realizar aqueles sonhos de longo prazo, que a condição financeira passa a poder dar a casa para a mãe, fazer uma faculdade, e de um lado mais intangível é valorizar a educação, então você vê que essa próxima geração, os filhos desses jovens vão ter um valor diferente com a educação, eles passam a valorizar, então eu prefiro parar de pagar a prestação de um tênis ou de um celular, e eu vou pagar algum conhecimento para o meu filho, então você de fato vê, e eu acho que isso é uma espiral poderosíssima, para essa causa, que é, acho que a cada geração, a gente mudando essa valorização da educação. Enfim, gente, eu tinha milhões de histórias para contar, mas eu tenho uma que eu queria só exemplificar o poder desse impacto, que eu acho que foi talvez a que intensamente me marcou mais, era um menino que em 2009, a história dele, ele participou de um projeto, a mãe saiu de casa quando ele tinha três anos, voltou para o Nordeste, o pai, quando ele tinha 14 anos, casou, constituiu uma nova família e deixou ele, a irmã, de 16 anos, morando sozinho, e a irmã resolveu namorar o traficante da comunidade, então ele, em algum momento, aos 16, estava sozinho, literalmente, sozinho na vida. Eu só descobri isso, sei lá, seis, sete anos depois, mas esse menino, ele entrou no mercado financeiro para trabalhar, foi a oportunidade que teve para ele na época, e ele olhou no entorno e as referências, os mentores que ele encontrou e aquele desejo de fazer parte disso, ele entendeu rapidamente que ele precisava ter uma boa formação, e ele falou, eu não vou conseguir agora entrar numa faculdade de ponta, então ele fez um técnico, aí ele fez, então ele tinha feito um profissionalizante, ele fez um técnico, conseguiu se preparar melhor, fazer cursinho gratuito, entrou na USP em matemática, cursou USP, me lembro no último ano dele de USP, ele me ligar, falar assim, estou numa dúvida, me ajuda, e você vê que assim, anos depois, eles ainda buscam a gente como referência, porque é isso, assim, a gente não tem essa referência de esperto, ele tinha na empresa, mas essa dúvida ele precisava compartilhar com alguém que não estava ali tão perto dele, ele tinha juntado dinheiro para ir para Londres, para fazer um curso de inglês, porque ele tinha um sonho de melhorar o inglês, e ele tinha um outro sonho que era, segundo ele, ir conhecer um castelo, ver um castelo, e ele juntou o dinheiro, ele estava indo naquele janeiro para Londres, e a USP tinha entrado em greve, ia compensar as aulas da greve em janeiro, então ele tinha um dilema, não vou fazer a viagem do sonho e curso a matéria, ou vou fazer a viagem e vou adiar seis meses a minha formatura na faculdade, porque eu não vou cursar agora essa matéria, e a gente conversou, eu não disse o que fazer, mas fomos lá nos prós e contos, e ele chegou à conclusão que ele podia fazer a viagem depois e ele não foi, ele ficou estudando. Dois meses depois eu recebo um convite para ir para a Suíça, num evento de fundraising, e me pediram para levar um jovem, e esse evento ia ser num castelo, óbvio que, né, Rodrigo pulou na minha cabeça, e eu fiz esse convite para ele, e a partir desse convite eu vivi, acho que os momentos mais intensos da minha vida, desde conseguir tirar passaporte, comprar roupa, visto, né, o momento que a gente se encontrou no aeroporto, foi fazer, assim, do check-in daquela viagem, a volta, eu fui exaurida, assim, de perguntas e de momentos, mas foram os momentos mais gostosos também, assim, é, eu acho que, não sei se alguém teve a oportunidade de conhecer o museu que fala a história da Suíça, né, um museu desse tamanho, eu fiquei quatro horas lá dentro, porque cada passo era uma pergunta, era um conhecimento, bom, nós fomos, voltamos, no dia que a gente chegou, a gente foi numa sexta, voltou numa segunda, foi, assim, intenso mesmo, na segunda, quando a gente chega de manhã, o Rodrigo fala assim, estou indo para o trabalho, não vou para casa, porque eu não posso perder o dia de trabalho, e o Rodrigo foi trabalhar, né, bom, esse menino já se requalificou, já terminou a faculdade, se formou, casou, e está hoje no mercado financeiro, dando aula de matemática em vários cursinhos e projetos sociais, então, assim, essa história, eu começo a contar, eu tive contato a primeira vez com ele em 2008, 2007, 2008, né, então, assim, quando você vê uma trajetória do ponto zero para aqui, gente, assim, e são muitos desses, né, e são muitas histórias como essa, então, assim, eu não tenho dúvida do impacto na vida deles, e não tenho dúvida do impacto dele na vida de um monte de pessoas e lugares por onde ele passou nesse período, né, então, é um impacto genérico, não é só para os jovens, acho que são para todos nós que temos a oportunidade de conviver com eles. Ah, que legal, que história legal, quero saber se ele foi para Londres depois, foi, né? Ele foi, foi, ele foi, 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 que ódio, juntado, né, estava contado ali para ter esse sonho. Quer saber, Elisa, qual o conselho que vocês deixam aqui para as empresas que estão enfrentando dificuldade para encontrar esses talentos? Por que que formar jovens talentos é uma solução efetiva? Queria que você começasse, Elisa, e depois a Gabriela também falasse. Eu acho que o segredo é parceria, né? Está enfrentando dificuldade porque é um território, não, é uma expertise que não é das empresas, então acho que buscar boas parcerias, né, apostar em projetos que estão aí consolidados, dando resultado, acho que esse é o caminho de passar, é passar por essas dificuldades de forma mais suave, né? Vocês vão encontrar nessas parcerias o conhecimento que vocês ainda não têm, o apoio para passar por essas dificuldades, então acho que parceria é um grande segredo, é um grande segredo, não, mas é uma grande oportunidade, o grande segredo, né? E por que que ela é uma solução efetiva? Porque ela atinge rapidamente duas grandes dores da nossa sociedade, do mundo, do nosso país, que é a educação e geração de renda. São duas dores e que são extremamente poderosas, né, quando você traz conhecimento e educação e, ao mesmo tempo, a geração de renda. Só a educação sem significado, sem prática, né, é óbvio que ela é poderosa, mas quando você traz rapidamente também, junto com ela, a geração de renda, a inclusão socioeconômica, isso é definitivo e efetivo, é um impacto, eu acredito profundamente, acho que esse é o meu propósito de vida, é que isso é o que vai mudar a história do nosso país. Gabriela? Para complementar, Alice, acho que eu gostaria de voltar lá no ponto onde a gente começou, né, o problema que a gente vê do desemprego entre os jovens é um problema gigante e ele só vai ser resolvido com novas soluções, né, com novos encontros, com novas mesas de discussão que tragam os diferentes interessados para pensar junto essas soluções que são diferentes das que a gente vem tentando até então. Então, pegando o exemplo de tecnologia, né, quando a gente olha dados da Brascom, até 2024 vão ser geradas 70 mil vagas em tecnologia no Brasil. Quando a gente olha o número de jovens que tem se formado hoje nas universidades, está muito aquém desse número. Então, se a gente quiser que as empresas, o país, cresça no seu potencial máximo, a gente vai ter que pensar novas soluções, seja novas soluções de formação, seja novas soluções de inclusão desse pool de talento que a gente tem no Brasil, que é gigante e que muitas vezes precisa só de uma oportunidade e um processo estruturado para realizar esse potencial como um todo. Então, acho que o meu conselho para as empresas é que eles se... que as empresas e os líderes dessas empresas, né, mais especificamente se somem a essas mesas de discussão que queiram fazer parte do desenho dessas soluções que vai gerar um valor para a sociedade, que vai gerar um valor para esse jovem, mas que também vai gerar um valor para os seus negócios no longo prazo. Legal. Marcos, Gabriela e Lissa, vou passar agora rapidamente para algumas perguntas da audiência. Primeiro, vou passar aqui para você, Lissa, como o novo normal irá afetar a empregabilidade desses jovens? Bom, a gente não chegou no novo normal, né? Então, a gente está assumindo, mas eu acho que algumas coisas que a gente pode assumir de cara e que eu te digo que tem tirado o meu sono na pandemia, primeiro, eles não estão tendo, os jovens não estão tendo a oportunidade de estudar, né? Então, os jovens, pelos próximos dois anos, vão entrar no mercado de trabalho ou vão terminar o ensino médio sem ter ido da escola. Então, o nosso desafio aumenta, né? Em termos de formação e qualificação, porque a verdade é essa, né? Eles passaram ano passado e agora, até o momento, a gente, então, isso aumenta aquele gap que a gente já tinha. Por outro lado, a pandemia acelerou muito a tecnologia dentro das empresas e muitas das funções de entrada foram informatizadas, sistematizadas, né? Então, você teve também um pouco de redução, talvez, de algumas posições. E, por fim, e aí eu estou falando da questão, até quando a gente falou lá, no meio do papo, sobre o técnico e o sócio emocional, isso que eu falei é do lado do técnico, né? A falta da escola nesse período, uma exigência, talvez, de qualificação maior pela onda de tecnologia que invadiu todos os setores. Do lado sócio emocional, a gente está falando muito de home office, a gente está falando muito que a gente não vai voltar para aqueles escritórios de antes, né? A gente não vai voltar com todo mundo junto no mesmo ambiente todos os dias da semana. Então, é um ambiente novo, é um ambiente novo para esse jovem que... Como é que é home office para esse jovem? Ou como é que é se adaptar a uma nova dinâmica, né? Então, isso vai exigir dos jovens e das empresas um novo, talvez, novos sócio emocionais, novas competências que a gente ainda não pensou, né? Algumas a gente deduz, mas quando a gente voltar para esse novo normal, é que a gente vai ver de fato. Mas, definitivamente, acho que vai ter um impacto muito grande, tanto do lado técnico, quanto do lado sócio emocional. A gente vai ter que mexer em muita coisa daqui para frente, porque não será como antes. Gabriela, qual a expectativa de remuneração e cargos de entrada? Legal, Denise, acho que aqui varia muito, né? Como eu falei no início, hoje no Brasil, a gente tem um programa de desenvolvedor de software. A gente escolheu essa profissão justamente porque permitia esse aumento de renda significativo para esse jovem. Então, nessa profissão, a gente está falando aí de jovens que têm se entregado com salários entre R$2.500,00 a R$5.000,00 em cargos desde analista de software júnior a um assistente de desenvolvimento de software, trainee. Acho que a gente vê aqui que os diferentes jovens acabam se colocando em posições diferentes, mas semelhantes no sentido de ter ali um apoio também do lado da empresa para acelerar esse crescimento dele uma vez que ele entra na organização. Acho que tem um ponto aqui que é bastante relevante e eu volto um pouco no meu ponto sobre o recrutamento com base em habilidades. Eu falei lá atrás dos tipos de perfis de jovens que têm hoje passado pelo nosso programa e é bem interessante que a gente vê que não tem correlação necessariamente com um jovem que saiu do ensino médio e vai ter uma remuneração um pouco menor. Muito pelo contrário. A gente vê tanto em termos de taxa de empregabilidade quanto em termos de avanço dentro das empresas que seja o jovem talento que saiu do ensino médio ou técnico e entrou direto numa empresa seja aquele que está fazendo requalificação hoje eles têm taxas semelhantes de empregabilidade e desempenho também dos nossos empregadores parceiros. A última pergunta eu vou passar para as duas eu peço só para a gente ser bem objetivos que o nosso tempo já está apertado a pergunta é a seguinte para além do apoio financeiro e emprego como as empresas podem apoiar? Vou começar com você Gabriela. Acho que aqui para mim se a gente desenhar fluxos nas empresas de divulgação recrutamento e seleção desses jovens que sejam abertos e convidativos a esse jovem a gente vai conseguir trazer diversos desses talentos diversos para as empresas para construírem essas empresas juntos com seus times então para mim aqui fica o recado para a gente refletir sobre esses processos e como é que a gente desenha eles em função da necessidade desse jovem e para receber bem esses jovens no mercado de trabalho Lissa abrindo um pouquinho no macro é exatamente isso que a Gabi falou acho que a contribuição na construção de um projeto efetivo é super importante a participação das empresas e falando de alguns exemplos que acho que ficam bem concretos a gente faz assim exatamente recrutamento seleção formação e empregabilidade acho que tirando talvez a formação que seja uma coisa mais do nosso mundo mas recrutamento seleção empregabilidade esse conhecimento está dentro das empresas isso pode ser compartilhado e mesmo na formação a gente pode ter programas de mentoria palestras enfim a gente pode é uma transferência de conhecimento das empresas acho que o call to action para todo mundo vocês tem muito conhecimento dentro das empresas que podem ser transferidos e podem contribuir para que esses programas sejam cada vez mais efetivos do ponto de vista da empresa e do jovem muito obrigada Lissa Gabriela e Marcos pela conversa de hoje aos participantes que enviaram as suas perguntas gostaria de agradecer também muito todo mundo que passou esses últimos minutos aqui com a gente para conhecer a agenda completa do McKinsey Talks acesse mckinseytalks.com lá vocês podem assistir aos episódios anteriores e esse episódio de hoje vai estar disponível nos próximos dias para quem gosta de podcast os episódios também estão disponíveis no Spotify um ótimo fim de semana todos se cuidem e até a próxima tchau tchau